Fala pessoal, tudo bem? Martini aqui com vocês e hoje pra gente falar aí de Rappi Vida, o ativo que foi mais votado na enquete do Telegram. Quem quiser fazer parte do Telegram, o link tá aqui logo abaixo na descrição do vídeo. Antes de mais nada, não deixe de dar o seu like aí, se inscrever no canal, dar um tapa no sininho aí pra ser notificado sempre que nós publicarmos uma nova análise. Vamos lá pessoal, vamos falar de Rappi Vida aqui? Bom, Rappi Vida é um papel certamente aqui que trabalha na tendência de altas, são topos e fundos ascendentes, então a gente enxerga isso claramente aqui no papel. Recentemente até mudou um pouco o seu ângulo aqui. Então perceba uma coisa aqui, eu consigo traçar dois canais aqui pra esse papel e nós vamos perceber que são dois ângulos diferentes da qual o ativo trabalha. O primeiro canal seria esse aqui, pegando aqui, trazendo algo nesse sentido aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar uma melhorada. Vou pegar aqui embaixo, aqui assim, trazer aqui em cima. Seria mais ou menos isso, a gente vai depender muito do traçado de cada um, vai perceber aqui diferentes ângulos. Mas o que eu gostaria de mostrar aqui é o seguinte, nós tínhamos esse ângulo aí, e em determinado momento o papel muda o ângulo, e agora o ângulo passa a ser esse aqui. Então assim, é um ativo certamente tendenciado na alta, são topos e fundos ascendentes. Eu acho que a tomada de posição aqui nesse papel veio muito de encontro com o gráfico semanal. O gráfico semanal recém aqui rompeu sua máxima, vinha de um rompimento aqui de topo, topo anterior na faixa dos 13,80, ativo que custava até mais caro, passou por um desdobramento recentemente. E aí eu trabalho com as pernas aqui do semanal. Nós temos essas amplitudes aqui da qual o ativo poderia a partir de agora projetar para cima. Então poderíamos ver aí esse ativo aqui agora projetando 15,90, 16 reais, até uns 16,38. Acredito que agora um pouco atrasado, é claro que a tomada de posição aqui poderia acontecer ainda à medida que você compre a superação aqui da vela do hoje e coloca o stop na mínima. Visto que o papel acabou de romper aqui um ponto importante, que era esses 14,80, né? Então daria para trabalhar aqui sim com projeções, né? Então vai jogar lá 15,66, depois 16 reais lá. Então ativo tendenciado na alta, ficaria esperto aqui também com os canais que eu comentei, né? Mas o fato é que Rappi Vida chama muita atenção aí, principalmente quando a gente fala de gráfico mensal, né? Muito bonito o gráfico mensal do ativo. Rompeu o topo histórico recentemente e tem aí um caminho bonito pela frente. Eventualmente, poderia esperar aqui agora por correções, né? Talvez se o ativo dá uma lateralizada aqui e novamente chama o rompimento, nós poderíamos ver aí novas entradas. Então aí talvez seja uma questão de trabalhar a paciência, mas o fato é que o gráfico do ativo em si é muito bonito e tem aí um espaço para caminhar, visto que rompeu aí topo histórico recentemente, não tem nada para trás que impeça a evolução do papel. Então é um ativo que sim, eu gostaria de tê-lo aí eventualmente para uma operação de swing trade ou tê-lo na carteira também, né? Sendo guiado aí sempre pelos fundos, topos e fundos ascendentes, né? E aí ir ajustando o stop à medida que o papel vai evoluindo. Então Rappi Vida, tendência de alta, talvez para quem atua no curto prazo aqui, esperar uma correçãozinha, o papel dar uma voltadinha aqui, a gente percebe que ele se afastou um pouco da média móvel de 8, né? Seria legal ele dar uma voltadinha aqui, mas acho que segue a alta, o papel é bem bonito e chama a atenção. Beleza, pessoal? Essa foi a análise de Rappi Vida, espero ter contribuído aí com a análise de vocês. Eu vejo vocês na próxima, um abraço a todos e até mais!